Gente, para vocês entenderem que nós não estamos só morando na melhor Alemanha ou na melhor Europa de todos os tempos, não. Existem também os Estados Unidos, os melhores Estados Unidos de todos os tempos. Lá agora foi descoberto, também das pessoas que cuidam tão bem da gente, o maior escândalo de suborno da história. É aqueles que já estão assim, sabe, que já têm altos cargos, né, recebem muito dinheiro, eles não têm o suficiente. É sempre, pode sempre um pouco mais, né, mas de vez em quando eles são pegos. E dessa vez, pelo jeito, né, é provavelmente o maior escândalo de suborno da história. Mais de um terço dos 535 congressistas americanos receberam dinheiro do cripto falido Sam Bankman-Fried. Vocês lembram? Criptomerdas em alta, né? Então, né? E atualmente existe uma grande crise onde está envolvido o principal Bankman-Friedman de 30 anos, o Samy. Samy e ele envolve todo mundo junto, gente. Pelo jeito, o escândalo vai se estendendo e nós vamos participando, vamos passando informações para vocês. Mas, mesmo apesar das revelações cada vez mais explosivas sobre o crime FTX, apenas 19 deles, dos congressistas, estão pensando em pagar o dinheiro de volta. É, quando são pegos, né, gente? Quando são pegos, ainda tem a cara de pau de dizer que, não, eu não pago de volta, né? Eu acho outro meio, né? Ex-executivos da FTG, TX, incluindo o fundador Sam Bankman-Fried, disseram duas ações, fizeram duas ações de campanha para 196, 196, 196, dos 535 senadores e representantes do Congresso dos Estados Unidos. 196 dos 535, quer dizer, colocaram tudo no saco, né, gente? A gente tem as imagens do Brasil, quando eu falo sobre isso, sempre me vem as imagens do Brasil. Quando tinha lá o pessoal que tinha dinheiro nas cuecas, né? A gente achava que essas coisas só existiam em outros países. Mas não, gente, não, não, não. Existem tanto na Europa como também nos Estados Unidos. E 196 congressistas pagos. Gente, eles, na verdade, deveriam, todos eles, sair do cargo, né, gente? Porque pessoas dessas, a gente não pode precisar. Influenciados através de, né, e eles já ganham, então. Por que que eles ainda precisam receber sobrano? Mas nada acontece, nada acontece, como tantas outras vezes, né? E nós, países do primeiro mundo, né, sempre apontando para os outros países, corrupção em alta, isso ali, né? Lembram? Lembram? E agora, o que se mostra cada vez mais? Que nós aqui, no meio dos nossos queridos líderes, nós também temos um monte desses. Tudo igual, gente. Entre aqueles que receberam doações estão tanto democratas quanto republicanos. Até mesmo o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, estavam entre eles. Tudo a mesma coisa, gente. E se vocês pensam... Se vocês pensam... Que... Nós temos escolha? Não, gente. Não. Porque depois eles vão nos bares juntos, né? E na frente, na discussão, assim, aberta, der um pão em cima do outro e tal. Mas depois eles ficam lá tomando, né? A gente viu aqui, por exemplo... A gente viu aqui, por exemplo, no casamento do nosso ministro das finanças. Enquanto a Alemanha é toda em crise, ele fazendo a maior festa, né? Líderes dos cristãos chegando de iate privado, né? Ele, o ministro de Porsche, né? Maior festa, todo mundo convidado, né? E todos eles que na frente, no parlamento, se agredindo, se... Ali, numa boa, tranquilo, festejando junto. Não deixem-se enganar, não, gente. Porque isso ali é tudo um teatro. Claro que existem coisas pequenas no meio, né? Mas a grande maioria vai se entendendo e vai levando o barco a afundar. Sempre foi assim e também sempre vai ser assim, gente. E se você quiser saber os nomes desses congressistas americanos, você vai encontrar no nosso canal, no Telegram. Nós colocamos o link debaixo desse vídeo, né? Novamente, né? E lá existem todos os nomes daqueles que receberam, né? Um trocadinho, né? Gente, então se vocês têm interesse, talvez um ou outro vive nos Estados Unidos, que vê esse vídeo, vai lá, vocês têm todos os nomes que receberam algo, né? Talvez numa próxima, né? Se você... Então vocês podem ver que os países do primeiro mundo cada vez mais é visível, que eles não são um pouco, nem um pouco diferentes daqueles dos quais eles sempre apontaram com o dedo, né? Falaram de corrupção, etc. Cada vez mais a gente percebe que aqui é igual, né? E nós estamos aqui para mostrar isso, para esclarecer muitas coisas, e nós temos muitos outros ao redor do mundo que fazem um trabalho parecido. E a esses, nesse momento, o meu grande obrigado para tantos lutadores tentando trazer uma outra visão de tudo aquilo que está sendo apresentado nesse teatro para nós. Entretanto, após uma série de relatórios e alegações legais surgidas em novembro, cresceu entre os legisladores a preocupação de que o dinheiro do FTX veio de uma fonte fraudulenta. No entanto, apenas 53 dos políticos responderam a um inquérito dos jornalistas norte-americanos da Coindesk. Apenas 19 estão dispostos a pagar o dinheiro de volta. Os demais querem doá-lo. Tudo bem, doá-lo? Mas para onde, gente? Para onde vai essa doação? Vamos doar para a fundação do Billy. Gente, tudo isso é... Pois, dos 196 membros do Congresso que aceitaram doações de campanha dos executivos da FTX, 73% não responderam as perguntas da Coindesk. E, portanto, não está claro o que eles estão fazendo com o dinheiro. Eles ficam, né, gente? Não. É que eu recebo esse apoio, eles vão se dizer, né? Porque eu mereço. Justamente, a explicação deles é eu recebo porque eu mereço, né? Olha, o mundo todo é uma sujeira só, né? E ainda bem que nós temos a chance de levar essas informações para vocês. Forte abraço, mão no coração aqui com mais vídeos só para vocês que estão interessados, ligados e vejam. Dão uma olhada na sua inscrição porque vocês sabem que ultimamente, né, o Caio... Hum, o canal dele... Olala, né? Forte abraço. Até mais, gente. Valeu. Tchau.